E olha só, gente, a Universidade da Melhor Idade ainda tem vagas abertas para aqueles que possuem, para aquelas pessoas que têm interesse, tá? As aulas são de graça e são realizadas no campus da UFMS, aqui de Três Lagos, no campus 1, que fica aqui na Avenida Capitão Olinto Mancini. A Beatriz Benedetti, ela tem as informações pra gente. O projeto Universidade da Melhor Idade, realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, realizou sua aula inaugural. O evento contou com diversas apresentações culturais, inclusive dos próprios alunos da unidade. Vanessa Casotti é coordenadora da UMI. Ela conta a emoção de voltar para as aulas presenciais e a importância de realizar essa abertura. A universidade, todo ano a gente estava fazendo ela e fazia essa aula inaugural, de abertura do projeto. Mas esse ano é especial porque também estava com todo mundo com vontade de retornar. Aí teve as férias e eles estão todos ansiosos. E a gente quer que a pessoa idosa tenha mais autonomia. Para eles ganharem essa autonomia, eles têm que ser protagonistas da sua história. Então é eles que vão dançar, eles que vão cantar, eles que vão se apresentar hoje e nós vamos assistir. A Universidade da Melhor Idade atende alunos de 21 cidades, ministrando sete cursos durante a semana. Vanessa explica como funciona o projeto. A UMI existe no campus de Três Lagoas. É a universidade aberta para pessoa idosa há 13 anos. E, assim, nós estamos muito felizes porque o ano passado nós voltamos às atividades presenciais. E hoje é um dia comemorativo porque nós estamos reiniciando as atividades presenciais da UMI. E, assim, com 150 inscritos idosos, vocês veem que tem o pessoal de Castilho, de Três Lagoas. Vem gente até de Pereira Barreto. Então, assim, as portas da universidade estão abertas para a comunidade, para todos que desejarem conhecer a nossa universidade e fazer parte. O projeto surgiu como uma iniciativa dos estudantes de Direito da universidade. Mas, ao longo dos anos, outros 13 cursos também começaram a fazer parte deste projeto. Desde o começo, a UMI já atendeu mais de mil alunos. E se você se interessou, ainda dá tempo de participar. A coordenadora ressalta quais são os cursos oferecidos. Nós temos atividade durante a semana inteira na universidade, no período da tarde, na unidade 1, que é aqui no centro da cidade. O que facilita muito o transporte, a locomoção dessas pessoas. E aí, tem aula de inglês ainda, vagas, tem aula de italiano, vai ter... A aula ainda não tem, de quarta-feira já preencheu as vagas. 85 vagas preenchidas. Só que nós vamos abrir uma turma de cadastro de reserva. Então, pode colocar, porque sempre há uma desistência, o pessoal viaja, ou resolve não vir mais, né? E ainda na terça e na quinta-feira, vai ter uma academia direcionada para a pessoa idosa, pelos professores da medicina, são todos fisioterapeutas, para acompanhar esses idosos. Então, assim, está aberto 40 vagas. Ainda não foi preenchido nenhuma. Então, anota aí. Ainda há vagas para inglês básico, academia para exercícios físicos, curso de italiano, oficina de terapia em grupo e curso de saúde e envelhecimento. E para ser um estudante da UMI, é muito simples. Pode vir na universidade, a partir da semana que vem, da 1 até a 5, a secretaria da UMI fica aberta. Para atender todos esses idosos, porque é online. Mas nós vamos fazer, porque aí o aluno, a pessoa tem, às vezes, dificuldade, às vezes não tem acesso fácil à internet. Então, nós estamos aqui para auxiliar.